Há um grupo de forças da IEM logo à frente. Bom, no episódio de hoje vamos caçar a criatura conhecida como Abominação. Esta criatura é inimiga do Hulk e ela está solta por aí fazendo putaria aqui no meio da neve. Então nós vamos capturar ela e levar essa criatura para as autoridades para que ela seja devidamente detida. Então vamos lá galera, vamos capturar essa temível criatura do mal, demoníaca. Vamos lá, DJ, som na caixa, DJ. Oh, está tudo calmo, olha aqui, nossa ele está ali naquele complexo, acho que é da IEM aquela merda, acho que Abomination está trabalhando para este conglomerado de mal, muito engraçado. Vamos lá, meninas vocês cuidam do pessoal aí embaixo, porque eu cuido do pessoal aqui em cima. Opa, parece que vocês precisam de uma ajudinha. Ei rapaz, por trás das meninas não, assim não se faz, se leva para jantar comigo. Legal meninas, viúva. Viúva, você é muito bonitona, eu estou pensando em tirar você e a Kate Bispo e vou botar o Hulk e o... Hulk e o Gavião Arqueiro, para só eu chamar a atenção aqui, só a Poderosa Torf pode chamar a atenção no que existe, beleza. Bom, vamos lá, vamos aproveitar a música. Parece que está tendo alguma coisa ali, opa, mais inimigos. Caramba, cara, é muito robô, hein? Que isso, cara. Vocês trabalham para o IEM ou trabalham para o Tron, malandro? Hora de soltar o meu poder! Porra, um criaturas robóticas do mal. Caramba, isso é grandão, hein? Ah, não, por trás não, malandro. Tem que levar para jantar primeiro. Que isso, as coisas não funcionam aqui não, malandro. Caramba, eu quase que... Eu me cujo aqui, caraca! Você acaba de selar o seu destino, malandro. Agora vocês se vão. Caramba! Que isso, cara! Porra, até que para os capanguinhos vocês tem umas armas de metal, malandro. Beleza. Beleza. Agora eu vou... Ah, valeu, Kate. Cara, vocês estão chamando muita atenção. Vocês estão muito perigitados, mas não podem chamar na sensação, malandro. Atenção para o solo de guitarra. Caramba, cara, minha voz está horrível, cara. Olha o tamanho dessa ruptura, meu irmão. Caramba, pensei que só o Homem de Ferro tinha essas armaduras gigantescas. Bom, a armadura é grotesca. Caraca! Vou pegar aqui. Caramba, robôzinho. O robô que chega por trás. Beleza. Ainda não? Acabou? Caramba, aquele robôzinho ainda está de pé, meu irmão. É. Isso que dizem que não se fabrica mais robôs como é que ficam antes. Caramba. Caramba. Sucumba, a criatura. É, beleza. Parece que a Viúva Negra está se levando para dançar. Parece que você necessita de um poder a mais. Felizmente, eu tenho esse poder. Agora você dançou. Caramba, é dançado de pé, a criatura? A Criatura. Muito bem, amor. Maldita criatura do mal. E mais uma vez, a poderosa Thor Benson. Cala a boca, Jarvis. Vamos lá Onde é que está um clima bastante agradável Está o que? 30 graus abaixo de zero? Ah, suportável Só tem algum presente pra mim Mais robôs? Caramba, cara O que nós falta é robô Caramba, hein Agora eu sei porque certos candidatos estão ganhando a eleição Beleza Caramba, vocês ainda estão de pé É, cadê meus aliados? Meus ajudantes Agora Desorientar o poder, a devastade Caramba Caramba, o clima ficou tenso Até a música acabou Bom, vou acabar com você agora Robô gigante brilhante Ei, galera Eu achei que foi um tudinho aqui Porque a parada está punk aqui, meu irmão Está punk Beleza E é assim que fazemos um câncer Ei, eu sou do câncer? Beleza Excelente Outro agente abatido Faltam quantos agentes para serem abatidos, hein? Você pode te ajudar agora, Pantera? Bacana forever Beleza Ah, tem mais um ali Ei, esse é meu Ei, eu falei que esse era meu Conseguimos Parece que a criatura se esconde aqui Bom Mas isso vai ficar para o outro vídeo Senão, este vídeo vai ficar longo demais Bom, galera Eu espero que vocês tenham gostado Assistam o próximo episódio da Poderosa Thor Fiquem com Deus Beijo no popô E até a próxima Pessoal Fui! 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 Quem! ... ... Obrigado.